Ai, meu Deus! Bom dia! Bom dia pras gostosas! Bom dia pras maravilhosas! Bom dia! Bom dia, Rasputia! Não, falei bom dia pras bonitas. Não foi pra tu, no caso, é pra mim. Eu não minto. Ai, Ferdina, deixa isso pra lá. Eu tô numa alegria que eu vou passar esse final de semana inteiro cá trancando. Já tô sabendo da sua viagem pra Iguaba. Ai, Teren, sou tão feliz por você. Você esperou tanto por esse momento. Bebeto tá lá todo preocupado se vai chover. Eu tô nem pra chuva. Ué, por quê? Não é casa de praia? Ferdinando, eu lá quero saber da casa de praia. Eu quero saber ficar lá dentro, socada lá dentro, me pegando, me roçando com ele lá dentro. Adorei, te entendo, amiga. Eu beijei tanto ontem que eu tô até com a língua dormente. Preciso repôs a energia, sabe? Tem que comer alguma coisa. Ué, mas quem falou que beijar tira energia? Catrancar, beijar pra mim me dá mais energia. Tereza, vem cá. Cadê aquele café da manhã maravilhoso que Dona Ju sempre preparava? Cadê ela, afinal? Ih, com o Mato saiu, com o Mato viajou. Pra cá de Cráudio. Ah, que colega do cursinho, que coleguinha do cursinho? Cráudio, aquele rapaz, foi pra casa dele. Diz ela que tá lá estudando, mas eu acho que ela tá o quê? Tá catrancando. Sei. E outra coisa, ela não tem que fazer café pra ninguém, né? Vocês são abusadas. Oi, seguimores. Olha só, queria dividir com vocês que hoje é um dia muito especial pra mim e queria pedir ajuda de vocês pra subir a hashtag Gratiluz e hashtag Vem Coisa Boa por aí. Ah, falando em abusada, chegou a abusada mirim. O que é isso? Tá passando mal? Vai vomitar? Tá mareada? O quê? Você olhou muito no espelho hoje? Ih, deixa eu só olhar aqui no GPS a melhor rota. Melhor rota pra quê? Pra desviar da sua radiação, Chernobyl. Gente, não tem nada pra comer de café da manhã? Não tem. Ué, gente, vocês não faz cocô sozinho? Não faz o xixi sozinho? Não toma o banho sozinho? Então faz o café sozinho, gente. Eu, hein? Tá sem comida na dispensa. Posso fazer nada, tá? Com um real no meio eu compro serpães. Com um real aqui eu não compro n'água, nem um copo d'água. Eu compro pra comprar um pouco eu tenho que ter 10 reais. A gente faz compra um haver no mês. E a daqui já foi feita, então perderam. Gente, só vai fazer compromisso que vem a gente vai morrer de fome. Então toma vergonha na cara, meu copo. Mudei de ideia. Comi muito pão essa noite já, tá? Vou lá pra minha suíte macho descansar a beleza. Olha, hoje eu também vou descansar a minha beleza porque é um dia muito especial. Especial por causa de quê? Vai dar lucatranco, né? Eu vou fazer um teste nos estúdios Globo. Tu? Teste? Uhum. Eita. Na Globo, você? É. Fazer teste. Você vai ter na Globo. Sim. E nem é pro The Voice Kids, tá? É pra novela das nove fazer pá romântico com o Cauã Rainbow. Me responde uma coisa. Você vai fazer pá romântico com o Cauã, né, meu tia? Não é possível. É igual com a novela com o chuchu. Isso é um bichedício. Ai, Tetê, olha só, eu vou fazer um teste, na verdade, assim, pro elenco de apoio, uma ponta, né? Só que eu vou fazer pá romântico com o Cauã na vida. É por isso que eu tô estudando. Ah, tá, então assim, tu tá estudando o texto do teatro. Não, não, o texto eu deixei pra decorar uma hora, entendeu? É, eu tô estudando mesmo, assim, sobre a vida do Cauã. Eu não tô entendendo. Não, então, por exemplo, é... Cor preferida do Cauã, azul. Signo, touro com ascendente em peixes, lua e leão. O que significa Cauã Raymond em Tupi-Guarani? Gavião Raymond. Ele ama, é natureza, detesta, é hipocrisia, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu quero saber de moods. Tem moods? É peladão. Que isso, Tetê? Só pensa em sacanagem. Eu tô estudando pra propor, assim, uma sedução, um romance, um relacionamento, quem sabe um casamento, meu amor. Eu tô vendo, assim, a gente vai ser o casal mais bombado. São Pedro tá possuído. Eu não fico mais sozinho naquele quarto, estou toda cagada. Cadê Alejandro? Alejandro saiu pra buscar comida. Como assim? Alejandro é um cara frasho. Ele pode não sobreviver, Cacau. Deus me leva com ele. Me leva com ele e eu não te peço mais nada. Calma. Ô, Ferdinando, por favor, senta aí, respira fundo. Eu vou sair pra buscar uma coisinha, mas eu já... Hélio e Terezinha, cuida do Ferdinando, respira. Eu quero... Respira, calma. Respira, calma. Respira. Respira, calma. Ele nada bem. Ele foi nadando, fica tranquilo. Antes de ele morrer, ele te avisa. Ele mandou mensagem. Todo mundo sabe que ele tá nadando borboleta. Não é possível isso, cara. Logo hoje, que eu arrumei um teste da Rede Globo, o mundo vai acabar, cara. Que isso? Tô acabada. Jess, 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 para com isso. Cara, vamos ser sinceros um com o outro, vai. O importante é que a gente tá aqui. O que que tem de importante nisso, Thomas? Cara, você me fez uma supermassagem. Colocou gelo no meu pé, cara. Esse gelo me dá até um calor, ó. Vou tirar até uma roupa, ó. Você vai ficar pelado? Eu vou. Vem cá. Você cuidou de mim como ninguém cuida há muito tempo. Posso cuidar muito mais. Eu quero, cara. Amigos! Porra, desisto, cara. Não é possível isso. Para vocês descobriram que é o embaralhamento americano. Ó, esse aqui é o argentino. Bota certo. Baralho! Vai, vai. Vai jogar baralho. Esse aqui eu confiando. Não, eu não quero, eu não quero. Vou te ensinar. Ai, devoramos tudo, hein? Até farinha de rosca a gente comeu. Messi, bota açúcar na farinha de rosca. Desce que é uma delícia, Jess. Eu tô deprê, Tereza. Aí eu briguei com o Alejandro. E agora pode ser que ele não volte. Calma, viado. Pior fui eu. Tava tudo pronto pra ir pra Iguaba. Dar uma estrelada com o Bebeto. Tô puta por causa dessa chuva. Descasquei em cima dele. Mas você ainda tem o Bebeto. A hora que você quiser, ele tá aí, entendeu? Mas o Alejandro não. Ele pode agora estar se afogando numa poça. Sozinho. Com frio. E tudo culpa de quem? Tua. Culpa é tua. Por que tu botou a cubana pra fora? Tu botou a cubana na rua da amargura? Eu, hein? Tu esculachou a cubana e pior. A cubana ainda pegou o palito pequeno. Tereza, eu acabei de descobrir, eu acabei de sentir que o Alejandro, ele é a metade da minha laranja, sabe? É uma metade, assim, chupada no bagaço. Sim. Mas ele é a minha metade, e se ele sobreviver, eu vou falar isso pra ele. Voltei. Voltei, voltei. Gratei com uma verdadeira borboleta aquática. Aí, Ferdinando. Fala pra ela agora, Ferdinando, por fim de que a borboleta saía. Posa pra fora, velho. Fala. Falar o quê? Para me insultar de novo ou não quero? Não, é o... Desculpa, estou me interrompendo alguma coisa? Você tá. Você tá interrompendo aqui agora, e agora é tanta declaração de amor. Vai, Veto, bota... Fala com ela. Tá aí, fala com ela. Para, Tereza, eu sou uma garota tímida. Dá licença que eu vou pegar uma toalha pra secar vocês, só um minuto. Bom, eu trouxe o spray de dor do Thomas, certo? E trouxe também o spray com cheirinho do Leblon. Ai, que bom, que bom. Eu estava necessitando disso. Ai, graças a Deus, eu vou ficar na merda, mas na merda cheirosa. Mas graças a Deus, tá tudo sob controle, a gente tá preso, mas tá no cheirosinho, e ainda tem o estoque de comida, né? Não exatamente. Por favor, cara. E aí, Leandro, você comprou alguma coisa pra gente comer? Nada. Como assim? Como assim, irmão? Nada, nada, nada. Como assim? Nada, não tinha nada aberto. Sim, mas nós podemos tentar pescar alguma coisa pela janela. Eu me senti na arca de Noé. Ó, melhor nem dizer os animais que tem nessa arca, senão vai dar ruim, hein? Pensa pelo lado positivo. O evento trouxe seu spray de dolor vai ficar com o hombre, mas sem dolor. Mas não temos uma dor, agora tenho fome. É o contrário. Calma, nós estamos ferrados, mas, em compensação, a gente vai aproveitar o que resta da cozinha, cara. Eu guardei um pedaço de bolo aqui. Ai, como é que eu tinha me esquecido? Quem comeu o pedaço de bolo que eu deixei ali, ó? Quem comeu? Que a garota tá perguntando? Quem comeu? É, fui eu. Mas não comi sozinha, não. Comi que fez de nada. Tava nervosa, tava nervosa tremendo, tava muito nervosa por causa da viagem que deu errado, né? Aí fiquei nervosa e comi tudo mesmo. É, comeu o que tava na geladeira, na dispensa e na cozinha inteira, né? Caraca, e quem precisa de gafanhotos, né? Mas, ó, eu fiz questão de guardar um bolinho pro seu Hélio de aniversário. Finalmente, minha festa surpresa! Ai, muito linda. Ai, que rápida. Já estou quase congelada de frio. Trouxe aqui as toalhas, tá? Tudo combinandinho, porque a gente pode morrer, mas jamais errar no look. Toma aqui, Hélio. Uma pra você. Bebeto e Alejandro, aqui estão a de vocês. Família, hoje é o dia mais feliz da minha vida. mesmo sabendo que o mundo tá acabando, eu tô comemorando o meu aniversário e tô feliz. Eu não tô feliz. A gente tá sem internet, tá sem nada. Sem comida. Sem portaria. Sem namorado. Sem dona Jô. Sem catranco, né? Nosotros estamos en la mierda. Calma. Gente, cara. A gente vai morrer. E eu não vou ver a minha mãe. Aliás, a minha mãe, eu não quero nem pensar. Ela tá na casa do novinho, gente. Mães não transam nem no fim do mundo. Calma, família. Eu vou dar um pedaço igual pra todo mundo do meu cupcake. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo da morte. Pelo menos nósotras teremos la última refeccione. Olha só. Olha só. Já que vai todo mundo morrer mesmo, galera, que tal se a gente confessasse alguma coisa que a gente já fez? Eu já fiz harmonização facial. Mãe. 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 Falou alguma coisa, Jéssica? Falei não, né? Pra ser ouvida aqui nessa casa, a pessoa tem que falar nos necibéis nível Terezinha. Fala, minha filha. O que é que eu tô focada aqui no meu livro? Que história é essa de livro, mãe? Vê, Jéssica, na quinta temporada eu já não fiz um livro? A Cama na Laje? Agora eu estou fazendo A Cama na Suíte Master sobre as minhas... é... sobre as coisas que eu tô vivendo aqui no Leblon, entendeu? Ai, não, cara. Mães não transam. Estou falando sobre isso. Não transam? Então, ouve aqui, ó. A noite chegou, saímos da praia quando, de repente, ele me olhou de um jeito com aquela vontade... Não tô ouvindo! Desculpa. Fala, Jéssica. O que é que você quer comigo? Então, mãe, queria te falar que, assim, eu não tô mais afim de fazer essa parada do Enem, tá? Tô legal de cursinho. não quero. Como assim? Você fechou comigo. Quanto que você tirou na redação? Dez. E você? Então, eu também tirei dez. Dez? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tirou zero. Não, gente, então caiu um que tava de mãe. Tinha um aqui, por favor, gente, me ajuda a procurar a pessoa da plateia? Papelão, hein? Para de graça. Deixa eu ver isso. Vira isso pra mim. Francamente... Não balança, que eu tenho labirintite. Vai! Tudo rasurado, tudo escrito de qualquer jeito, Jéssica! Olha isso! Vc... Vc... Quê, 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 quê... Cá, 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 cá! Até o recê, 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 DST! RS, RS, DST não tem aqui, tá? Mãe, você tem que entender, cara, que nós, a nossa geração, a gente é trilingüe. A gente fala inglês, português, internetês, tá? Se a professora não está conseguindo acompanhar a evolução linguística da juventude, ela que tá sem capacidade de avaliar a minha prova. É mesmo, Jéssica? Sim! Você não se adequou ao tema, entendeu? Que é qual o tema? Você sabe qual é o tema, Catarina? Aquecimento global, Jéssica! Pois é! Jéssica, Jéssica, você nem se adequou ao tema, Jéssica. O tema era aquecimento global. Mas eu falei do aquecimento global? Eu falei como que o mercado dos atores superaqueceu, tomando até um calor aqui, depois que a gente veio passar a ser exibidos na TV Globo. Jéssica, era pra ser sobre a questão climática. Mãe, o que não falta aqui na Rede Globo é clima, é tensão, é tesão, tem vários climas aqui. Você é tão talentosa, né? Gente, isso aí eu já sei. Conta uma novidade pra gente. Por que você não aproveita o seu talento pra fazer alguma coisa que preste na vida? Por exemplo, escrever um livro, como eu. Mãe, desde quando você é autora? Fala pra mim, você tem algum livro vendendo na banca? No aeroporto? Pode chegar lá e falar assim, por favor, que a Blico tá dando jogo pra ler no voo. Não tem, mãe. Nossa... Precisa magoar, né? Um livro que nem a minha filha leu. Eu não li mesmo. E ninguém daqui da plateia também leu. Ninguém leu. Hoje em dia, o jovem também não lê. Lê o quê? Uma legenda de um post, um Twitter, no máximo. Vou te falar uma coisa, minha filha. Nem parece que eu te dê educação, Jéssica. Olha... Debochadinha demais. Segura a onda. Agora que tá chegando gente aqui. Ainda me abandonou no Enem, a Jéssica. Fala sério. E aí, meus vizinhos prejiletas. Tudo bem? Dona Jo, Jessiquinha. E a história do livro lá? Como é que tá? Tudo certo? É. O que esse banana de pijama aí tem a ver com o seu livro? Fala direitinho, Jéssica. Eu não te contei, né? Esqueci. Esse bom homem me apresentou um editor, amigo dele, que vai lançar o meu livro. Uau! Dona Jo, a senhora com esses talentos enormes que a senhora tem aí só tá precisando alguém chegar pra dar uma investida em você, entendeu? E eu estou aqui, Hélio, doido pra investir. Gente, vai investir num negócio que é fracassado, já? Que isso, Jessiquinha? Você tá muito crítica com a tua mãe. Mas eu tô sendo crítica pro bem dela, meu amor, tá? Pra incentivar. Inclusive, mãe, talvez se você tivesse sido mais crítica comigo, eu já estaria aí, sei lá, bombando internacionalmente. Não, a culpa sempre é das mães. Sempre. Sempre. Dora Jo, olha só, eu tô pensando em falar do lançamento do livro, entendeu? Pensei numa coisa meio Romero Brito. Ai, eu amo Romero Brito, cara. Isso. A coisa bem colorida, a foto da senhora, e de repente eu posso estar do teu lado assim também. Então, desculpa, Helio, mas é que eu pensei assim uma coisa mais simples, entendeu? Beleza, beleza. Depois a gente vê isso aí. Agora, vamos falar da data de lançamento? Vamos. E daí eu tô pensando em lançar no lugar irado, lá na Bienal. Gente, mas olha só, eu entendo que nós gravamos no Rio Centro, a Bienal é aqui dentro, aqui do lado, mas é semana que vem, não vai dar tempo. Ih, claro que dá tempo, a gente faz uma versão digital rapidinho, faz um app, pá, num clique e tá pronto. Nossa, você é muito rápido. É, dona Jo, isso é um problema que eu tô tentando resolver, todo mundo fala isso. Bom, então eu tenho que acabar rápido o meu livro, né? Porque eu quero a opinião do seu amigo editor e a sua. Você leria pra mim? Eu lerei, é claro que eu lerei com a maior atenção, maior acarinho e a gente podia, inclusive... Maior a quê? Maior acarinho. Ai, que bacana. Maior afeto, todas as letras, todas as vírgulas, todas as internações. A gente pode ler um sussurrando pro outro. Ah, não, gente, dá boa. Eu nem tomei café da manhã ainda vocês com esse papo indigeste fazendo ver essas imagens horrorosas. Pô, você daqui o joio, sai... Fala direito, fala direito. Jéssica, pelo amor de Deus, para de ficar me julgando. Você devia, sabe o quê? Você devia se dedicar a fazer pelo menos uma redação que preste na sua vida. Vamos no quarto? O que foi? Jéssica? É porque foi a primeira vez que você me chamou pro seu quarto. Mas não se anima, não, tá? Que é só pra gente ler. Sim, eu vou ler. Eu selei braile, eu vou ler. Tchau, Jéssica. Vamos ler. Vamos. Oh, meu Deus, vou ler, hein? Manda ver, cara. Tira zero só porque eu botei o... o Cecidira no lugar do negócio de dois S's. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Quem tem seu trevo de quatro folhas não me esconda, porque a luz está em leão, o sol está em peixes e a sorte está comigo. Gente, se a sorte está com você, então, coitada, ela está com um putas ar, né? Para! Eu não quero essa energia pesada. Sai pra lá. Para de show. Vem cá. Tá sabendo do babado? Que babado. Kim Kardashian vai vir para a Bienal. Você acredita? Ela vai fazer uma palestra, também está sorteando dois convites VIPs, tá, para assistir. E eu me inscrevi, óbvio, que eu estou virada para a lua. Gente, o que essa garota Kim Kardashian está fazendo perdida aqui no Rio Centro, na Bienal? Você não está sabendo? Está lançando o livro dela. Primeiro ela lançou o livro de nudes e agora ela está lançando o livro escrito mesmo, de texto. Está fazendo a Paris Hilton? Ninguém lê hoje em dia, gente. Em que mundo você vive, Jéssica? Está todo mundo lançando seus livros. Poxa, Felipe Neto lançou, Kéfera lançou, Larissa Manoela e, nossa, Deusa maior de todas, Kim Kardashian. Então será que é? É isso que está faltando para eu ficar famosa? Igual essa gente toda, Virginando, é isso? O quê? Lançar um livro de nudes? Não, lançar uma... uma autobiografia. Não, amor. Primeiro que auto e você não combinam, né? e outra coisa, eu não sabia que você era alfabetizada. Que louco, né? Cara, minha mãe, ela é autora. Ah, tá. Então tá. Deixa eu só te contar uma coisa. Conta. Minha mãe é autora e estou ligada nas paradas de livro. Tá. Minha mãe é autora, meu amor. Se você quer saber, eu sempre fui ligada nessas paradas aí de livro. Ah, tá. Tá bom. Então vai lá. Sente as três últimas coisas que você leu. É muito simples. Ontem mesmo eu li Caras, Capricho e Tititi. Não, amor. Revista de fofoca não vale. Tá, então você. Vamos lá. Você. Quais foram as últimas coisas que você leu? Eu tô aqui. Você não tá aqui pra saber. Vai. Bula de remédio. E o perfil no aplicativo de pegação. Eu adoro ler, sabe? Perfil, desbota, eu adoro. Mentira. Eu vou direto na foto, nem leio. Ai, Ferdinando, você me dá licença, tá? Eu não tenho como ficar discutindo com alguém que não tem um intelecto no mesmo nível que o meu, tá? Jéssica, sai. Com licença. Tadinha. Ih, iludida. Tadinha. Eu tô sentindo que eu vou ganhar esse sorteio, sabia? Aí eu vou levar meu teste de DNA pra provar que eu também sou uma Kardashian. Ai, cadê esse site que não atualiza, gente? Tadinha. Meu Deus, Manu Gavassi. Você tá igualzinho a ela hoje, cara. Vem cá, sabe dizer seu cafezinho maravilhoso da Dona Jo já saiu? Hum, audacioso você, hein? Trouxe a garrafa térmica e tudo. Tô de olho, hein? Que que foi? Que que foi que eu fiz? Esse dia você veio aqui buscar uma xícara de arroz que, pelas minhas contas, tá valendo já um carro zero quilômetro. Exagero em Ferdinando. É que a minha cafeteira é da Irlanda e aí quebrou ele não ter peça no Brasil, mas não se preocupe, a embaixada da Irlanda tá resolvendo isso já. Não, relaxa. Vou esquecer esse assunto. Até porque você é gato e eu tô precisando de uma companhia caso eu ganhe ingresso pra palestra da Kim Kardashian. O quê? O quê? A palestra da Kim Kardashian na Bienal? Aham. Você também é fã da isso, futura primeira-dama Kim Kardashian? Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Jenner, Chris... De Katelyn... Não, essa fã da família é tão fã da fã da fã. Fã da fã, sabe? Vou te falar, traduzir que você não entendeu, né? Ah, essa família é genial, irmão. Eles fizeram uma fortuna, sem nenhum esforço, eu não sei como. Mas a senhora já não é rica? O quê que houve? Faliu? Sensativo, né? Vou te explicar de novo. Rico, Ferdinando sempre quer ficar mais rico. Tá bom? Eu tenho muito o que aprender nessa palestra. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Topou, então? Isso é um sim. Vai ser meu amiguinho colorido. Ei. Calma, né? Eu vou te agraciar com a minha presença, irmão, mas é bem menos do que isso que eu tô vendo. Para, seu bobo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Você acha que eu nunca reparei que você fica me comendo com os olhos? Irmão, eu vou deixar bem claro para você. Eu vou com você na brodagem. Sacou? Eu adoro uma brodeiragem, tá? Adoro uma camaradagem no sigilo. Inclusive, eu tenho um local. Tá, seu louco? Louco. Bom dia, boa tarde. Crente, crente, que era eu que ia ganhar o sorteio, né? Mas quando eu ver, eu não ganhei, não. Quem ganhou com você? Mas peraí, peraí, peraí. Certeza que é esse Ferdinando que podem ter vários Ferdinandos no mundo, né? Babaca! Para de torcer contra! Lacraia, fala o nome completo. Mostra que você decorou o texto. É. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Tibia de Albuquerque, Pumper, De La Toche, Tuane de Bolda. Fiquei comovida. Eu não sei se eu estou mais emocionado por você ter falado o meu nome completo ou por você também ser fã da Kim Kardashian. Eu só não sou fã como assim, a gente nos conhecemos pessoalmente. Ah, para de caô! Lacraia, como assim conhece ela pessoalmente? Eu conheço sim, conheço quando ela veio ao Meia e, em uma certa ocasião, junto com o Kanye West. Ah, tá. Kanye West e Kim Kardashian no Meia. Mas parece que caiu um raio aqui na minha cabeça nesse segundo. Ah, tá vendo? Duvida das coisas. Aqui no Vaquicola acontece, tá bom? Conheci sim, tu não viu? Eu conheci sim. Bota aí, bota aí na internet. Ela veio aqui no Brasil, no Meia, entendeu? Foi o quê? Fevereiro de 2013. Ela foi num restaurante. Está documentado no Jornal Globo e tudo. A única coisa que estava documentado num jornal é que o garçom, né, que estava num restaurante, era eu, Lacraia Jackson, que estava fazendo um bico por lá. Daí ela ameaçou o sultato, me ameaçou legal, se afeiçou a mim. Fica um amigo. E por que você nunca me contou isso antes? Ferdinando, é porque a gente ficou... tipo amigo, entendeu? Então não é mais aquela coisa, ah, é Kim, ah, não, não, é amigo. Encontrei. Eu estou passada, dobrada e guardada na gaveta. Me ajuda a achar esse molde, hein? A internet caiu aqui e caiu na minha casa também. Me ajuda a achar onde está esse negócio? Ô, Thomas, tu está surrupiando a internet, tá? Eu pedi para você me ajudar, você me ajuda? Tá bom, eu ajudo, mas como é que é esse tal de mods aí que é para eu procurar? Aquela caixinha, aquela caixinha que fica piscando um monte de nuzinho assim, Bebeto. Vou procurar, vou procurar, tá bom? Deixa eu ver. Ah, aqui, achei de primeira. Nem demorou muito. Gênio essa, essa aí. Essa aqui? Essa aí, essa aí. Agora arruma aí, arruma aí. Como é que eu faço? Dá um jeito, arruma até... Deixa eu ver. Não, mas está diferente essa do meu. Ô, Bebeto, acha o botãozinho de liga e desliga, aí você desliga. Já sei. Vou fazer igual faço com o meu radinho de pilha. Tá. Funciona sempre. Vai, vai, vai. Opa! O que é isso, Bebeto? Não sei, eu não sei o que que eu... Gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso, mano? Incêndio, tsunami, apocalipse... Não, dá um jeito nisso, Bebeto. Agora dá um jeito nisso. Parou. Sistema de segurança ativado. Não, 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 essa não. Comadir! Comadir, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Botaram fogo na casa? Antes fosse, Terezinha. Porque o Bebeto acabou de quebrar a máquina do sistema de segurança. Que sistema de segurança? Todos os apartamentos desse prédio tem um sistema de segurança maravilhoso. Eu pedi pro Bebeto mexer no molde da internet e ele quebrou a caixa do sistema de segurança. Gente, olha só. Eu só fiz o que o Thomas pediu pra eu fazer. Thomas, o que é que tu mandou ele fazer? Não é que eu pediu. Também agora não vou dar. A gente fica apontando o dedo, né, gente? Gente, estou nervosa. Estou indo encontrar meu sugar daddy. Ai, é sério, dona Jô. Deixei ele muito tempo esperando. Agora eu vou nessa, tá? Ferdinando, larga a mão de ser alienado. Você não ouviu essa barulheira toda, não? Você perdeu o olfato, mano? Claro que não, estava de fone de ouvido, não ouvi nada. Estava ensaiando, ó, a dança do acasalamento. Vocês têm que conhecer meu sugar. Ele tem 94 anos, anda com duas enfermeiras assim, ó. Mas é um garoto, gente. Tem que ver, Terezinha, perfumado, sabe? Aquele homem elegante, perfumado. Agora, ó, vou nessa que eu estou, ó, atrasada. Gente, o que houve aqui com a porta que ela está trancada? Não está trancada não, Ferdinando. Está lacrada. O sistema de segurança bloqueou todas as portas do apartamento. Entrei no ovo, saí, estou chocada. Tem a outra porta. Bebeto, vê se fechou ali, Bebeto. Essa aqui também está trancada, hein? Vocês estão querendo dizer que nós estamos trancados dentro de casa? Exatamente. O sistema de segurança foi acionado, estamos todos aqui trancados. Quer saber? Eu vou arrebentar essa porta na porrada. Isso aí. Isso, Tereza. Você é a mais forte do grupo. Pega uma distância e arromba essa porta, viagem. Falou a esbelta, falou a magrinha. Eu vou pegar a distância aqui, mas eu vou pegar para calhar a tua cabeça, que é para revelar a distância. Ah, ogra. Ai, gente, vamos ficar calmos. Temos um problemão aqui. Não adianta violência. As travas do sistema são de aço reforçado. É muito simples, é só inserir a senha. Para desbloquear, inserir senha. Ai, que ótimo. Ferdinando, a senha. A senha. Sei lá de senha. Ferdinando, quando o Valdomiro passou esse apartamento aqui para a sua responsabilidade, ele não te deu uma senha? Não, ele nem falou que tinha sistema de segurança. Aquele... Com caneta. Gente, vamos ligar para o Valdomiro. Isso. Ai, boa, Chernobyl. Vamos ligar para ele. Sem sinal. O sistema, eu já falei, é um dos melhores sistemas do mundo. Ele bloqueia o sinal de celular para não termos acesso ao mundo exterior. Gente, sem internet, sem celular, como eu vou conseguir comunicar com o meu boss? Que horror! Mano, nós vamos ficar presos aqui que nem aqueles caras que ficam dentro da caverna miliando e terminam tendo que beber o próprio mijo. A gente está só um pouquinho melhor, mas presos do mesmo jeito, né? Tudo bem aí, Sanderson? É que assim, né, tia? De ficar meio preso assim, não sei, eu fico meio nóis, entendeu? Gente, eu aqui em cima, meu bofe lá embaixo. Estou me sentindo uma princesa presa na torre. Sem drama, Ferdinando, tá? Que está todo mundo preso igual a você. Mas ninguém tem um sugar daddy para chamar de seu. Ele ia mudar minha vida, dona Joy. Ele ia mudar minha vida. Eu falei para tu, para tu não largar o boss esperando. Prefiro eu, prefiro ser rápida que pelo menos eu como e como cru. Olha só, já vi, já vi que eu não vou voltar para minha portaria hoje. Ah, não vai voltar para a sua portaria? E eu? Que vou perder o meu simulado do Enem. Gente, calma. Relaxem. O sistema é maravilhoso. Ele aciona a polícia. Daqui a pouquinho ela está batendo aí. Ah, tá bom. O jovem vai vir aqui salvar a gente. Tá tranquilo. Agora que só está eu e você aqui, libera para mim, fiato. Deixa eu ir. Eu juro que eu não conto nada para ninguém. Não me libera. Acesso ligado. Gente, por que isso logo agora, cara? Logo agora que eu encontrei meu grande amor. Você está fazendo isso comigo. Eu estava penosa, na febre do rato, sem nenhum cafuçu, querendo o meu corpo. E agora que eu achei um boy, você me destrói. Não! Eu quero o meu sugar daddy. O que está acontecendo contigo? Eu, hein? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sauna. Já que falaram em bangu, eu vou pegar uma sauna bangu. Não acredito que a gente tenha uma sauna aqui dentro do apartamento e eu não tenho nenhuma gay para aproveitar aqui comigo. Larga de ser boba. Quando a gente falar de sauna bangu, é para gerar para ir todo mundo. Se joga, viado. Meu amor, Terezão, estou aqui, meu amor. Olha só, aguenta só mais um pouquinho, tá bom? Que a gente vai tirar você daí. Vamos arrombar isso aqui. Reginel, Reginel, por favor. Vê se você encontra um boy que está lá na frente da portaria, assim, um boy meio grisalho, 94 anos e tal. Pede para ele me esperar, por favor. Tá, é um que está com duas enfermeiras? É esse mesmo. Avisa que eu já estou indo. É, o negócio é o seguinte, ele meteu o pé. Pelo amor de Manu Gavassi, gente. E eu me depilei toda, cara, não acredito. Fiz aquele... O símbolo do moranguinho que está na moda. Está na moda. Essa aí está pior do que eu. Essa aí está desesperada. Se essa aí está assim desesperada, imagine eu. Meu amor, calma. Quero te fazer uma pergunta para ti e uma pergunta para tu. Diga-me. Quero saber que tu está preparado para quando eu sair daqui. Estou preparado. Inclusive, trouxe uma coisinha aqui que você vai gostar. O que é que tu trouxe? Estou prevendo que você vai sair daí com muita fome. Aqui, ó. Frango assado. Meu pai, muito obrigada. Jesus, eu amo o frango assado. Eu amo. Obrigada a Deus. Passa para dentro esse frango. Passa. Pela... Ai, vai quebrar a madeira. Vai quebrar o frango. Vai quebrar tudo. Eu estou aqui dentro morrendo de fome, Edinel. Não, meu amor. Pera aí, ó. Calma, calma. Não fica assim, não. Eu vou lá no Meia. Vou ver se eu consigo um negocinho mais fino para passar aqui no buraco. Tá. Pode ser, sei lá, o picolé. Não, o picolé não. O macarrãozinho. Não, o macarrão também não. Uma linguiça? Uma linguiça. Traz uma linguiça. Uma linguiça mais fininha assim? Uma linguiça mais fininha, assim? Uma linguiça daquela fina, mas traz um monte que é para ir puxando para dentro. Tá bom. Pode deixar. Quer saber? Eu vou abrir essa mesa nessa geladeira da marca. Espera um pouco, Tereza. Eu vou trazer a linguiça para você. Eu vou... Abre! Tentativa de assalto de geladeira detectado Modo Sibéria ativado. Olha aqui, sua Sibéria! Desce aqui para baixo! Vem aqui para a gente cair na mão! Vem! De pé é mulher! Vem! Tem que ter mulher! Vem! Aqui, ó! Vai dar na tua puta! Tereza! Me solta! Me solta! Me solta! Bom... Não me resta outra opção a não ser me jogar nessa banheira e me afundar nessa foto e me afundar nessa! Mas estou me sentindo observada! Para, para! Estou me sentindo observada! É você, sua máquina sem sentimentos! Sim, Ferdinando! Você sabe meu nome? Você fica observando a gente o tempo inteiro? Eu estou em todos os cômodos! Gente, mas até no banheiro! Especialmente no banheiro! Safada! Bom, já que você vai ficar me observando o tempo inteiro, de repente você podia mudar de voz... Mudança de voz ativada! Escolha a personalidade de sua preferência! Olha! Gente, você tem opções e tudo! Qual opção aí você tem? Vamos lá! Quero saber! Loucura, loucura, loucura! Estamos aqui! Diretamente! Do banheiro, não vai que cola! Mentira! Eu não estou acreditando, Luciano! Eu adoro você, gente! Ferdinando! Já estou me sentindo a Angélica! Fica quieta! Eu já estou me sentindo a Angélica aqui! Fiquei emocionado! Olha, eu tenho até uma pinta! Mas eu não posso mostrar a minha onde é! Eu estou muito louco! Eu adoro essa voz! Qual a outra opção que você tem? É... Ferdinando! Eu não vou falar quem é! Para tudo que é o Celton! Eu só vou te dar uma dica! Para tudo que é o Celton! Para tudo que é o Celton Mello! Eu estou louco! Eu sou louca pelo Celton Mello! Eu sou louca pelo Celton! Celton, eu te amo! Não acredito, gente! Não acredito! Eu estou adorando essas opções! Qual mais? Qual mais? Ai, ai, ai! Não! Serginho malandro não! Não, parou! Volta pro Celton! Que saudade de Tzill! Ai, que saudade! Dá licencinha, Tetê. Tá dado. Posso sair pra mim? Não, isso aqui é pra encomenda pra grife do seu Ferdinando, né? Ah, não duvido nada. Do jeito que ele tá na seca, tá mesmo comprando esses bonecos infrável. Tetê, você só pensa besteira. Isso aí é um manequim, Tetê. Aqui. Só pensa besteira, você. Que eu não pensar besteira, eu vou pensar em quê? Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Bebeto, manda o papo reto pra tu. Que eu tiver que pensar em alguém, hoje eu vou pensar em Tzill. Ô, Tetê, sai dessa sofrência, Tetê. Hoje é dia de comemorar. Comemorar o quê? É meu aniversário? Mas é dia dos namorados. Eu, Tereza Tzill, namoro contigo? Assim, oficial, não, né, Tetê? Mas tu sabe, a gente sente na pele que nós temos uma coisa especial entre nós dois. Olha só, Bebeto, a única coisa especial que eu tenho, que todo mundo sabe que não é segredo, é comer o finado Tzill. Tá bom, tá bom. E se eu te convidar pra tomar uma cerveja geladinha aqui pertinho, no Vidigal? Assim, sem compromisso, né? Ah, sim? É. Sem compromisso? Sem compromisso. Ah, sem compromisso aí é o cargo. E se eu te convidar pra um sambinho? Vai! Para! Para! Vai! Bebeto, para, para! Chega! Eu, hein, que eu tiver que comemorar hoje, que eu tiver que ir pro samba, eu vou com o finado. Sai! Esquece o finado, Tetê. Esquece o falecido na tua frente, que tem um homem doidinho pra te encher de amor? Sai, Bebeto, sai! Tá bom. Ó, não tá mais aqui quem falou. Tô saindo, tá? Sai! É isso que tu me causa. Esperou. Só. 江stringão, SاشNайтесь Esquece o que que é isso? Sai a cor de Ferdinando. Ué, ele tá empalhando o boss agora? Tá, tá desesperado. A bicha tá na seca. Tá igual a você, que não arruma ninguém desde que chegamos aqui no Lebrão. Eu tô na seca por opção, amor, porque tá chovendo o boy na minha horta. Eu é que não quero. Ah, é? E por causa de que eu não quero? Eu cansei de dar satisfação e, principalmente, presente. Só um instantinho aqui, Jéssica. Olha por de dentro da minha cara, mas olha lá no fundo. Tá olhando? Agora tu me responde. Tu esqueceu o maiquinho? Tu esqueceu o teu é? Meu amor, eu não só esqueci. Eu enterrei, tá? Já teve missa de sétimo dia, já teve crematório, já teve... Já até exumei os ossos dele. Ih, ó, que é bombeiro, deve estar pegando fogo aqui por volta. Ai, não é nada disso. Isso aqui é o alarme do meu celular. Ah, então é fogo no rabo mesmo, né? Senta aí, fala pra mim. O que que é? Te mandaram o Moody's? Não. Ai, olha o que que o Michael postou, cara. Pelo amor, o maiquinho te mandou Moody's? Deixa eu ver. Não, não é Moody, Terezinha. Cara, ele fez uma declaração pra uma mulher e ainda tá chamando ela de chubiruba em público, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Você mesma acabou de dizer que matou, que enterrou, que cremou, que fermiça de sétimo dia. Ué, tu ainda tá seguindo? Como é que você sabe as coisas dele que tu não tá seguindo? Meu amor, eu parei de seguir, não tô seguindo, não. Ué, parou de seguir, mas como é que chega os apitos aí pra tu? Que eu acabei fazendo um fake, entendeu? E ativei as notificações pra quando ele postar um stories, pra quando ele postar no feed, pra quando ele dá um like, pra quando ele faz um comentário, pra quando ele... Jéssica, larga de ser grudeta pegajosa. Eu, hein? Que moleque... Eba! Para com isso! Tu tá precisando é dar a volta por de cima. Uhum. Tá me entendendo? Tu tá precisando é fazer outras coisas. Tá me entendendo? Uhum. Tu tá precisando é arrumar outro... Tá me entendendo? Parou nunca mais. Jéssica, minha filha, você tá muito grudeta. Tu tem que arrumar outro, tá me entendendo? Tu tem que dar a volta por de cima. Tem que arrumar outro. Eu já dei a volta por de cima, tetê. Tá? Mas agora eu quero dar é o troco. Olha aqui, você tem que botar teu michelhãozinho pra beber água de canudinho em outro território, tá? Agora você me dá licença, que falando nessas coisas assim, eu lembro de finado. Me dá saudade dele. Ai... Eu vou te retirar. Tive uma ideia. Terezinha me deu uma ideia maravilhosa. Jéssica, sai freneticamente mexendo no celular. Ai, o nome é cadáver? A própria. Só que sem nenhuma minhoca pra comer meu corpo. Nem os vermes me querem. Aí, na moral, meu brotheragem, por que que tu tá vestido assim, parceiro? Eu tô de luto, Hélio. Ih, quem morreu? Morreu a minha esperança de conseguir um bofe pra me chamar de mose, de vida, de torresminho. Um bofe que me dê três filhos pra criar. Ah, para de caô, cara. Sai desse luto e vai à luta, mano. Ah, quem é você pra dar conselhos amorosos, seu banana de pijama? Olha aqui, eu sou um cara romântico e tomada antiga, tá ligado? E eu vi hoje aqui só pra olhar bem nos fundos da dona do meu coração e me declarar pra ela. A dona do seu coração, no caso, dona Jo, está viajando, né? Ih, está viajando pra onde, rapá? Ah, parece que ela foi pra uma praia bem deserta. E me chamou? Ah, não te chamou porque ela foi com um novinho. É, do curso dela, que ela não está de bobeira. Aliás, vi as fotos, uma delícia. Já fiquei me imaginando assim, no lugar dela, fazendo um remake de Alagoa Azul. Eu sendo a Brook Shields, óbvio. Descobrindo assim, os segredos da puberdade. Ferdinando, não fala isso, cara. Esse novinho, por acaso, é confiável? Existem várias notícias aí, vários boatos de predadores que levam as fêmeas pro lugar deserto só pra finalizar. Ah, não delira, querido. Porque, no caso, a predadora é a dona Jo, tá bom? Quanto ao boy, eu não sei. Porque a dona Jo também adora colar num boy lixo, né? O que é boy lixo? É aquele que te mastiga igual chiclete e depois joga fora, entendeu? Que te maltrata, mas a gente fica apaixonada. Pô, fala sério, mano. Você ainda gosta de boy lixo? Eu, meu amor, eu sou a própria caçamba de lixo, né? Eu sou a bicha gari. É por isso que eu estou de luto. Sai dessa, Ferdinando. Tu é um brother supermaneiro, eu tenho certeza que deve ter algum cara aí na tua cara, na tua frente, que já tá na temporada contigo um tempão que, de repente, pode rolar um lance. Paulinho Serra, você é um louco. Não, eu falei... Você tá me seduzindo, seu louco. Não quero essa parada. Eu não quero nada contigo, não, rapaz. Viado! Finalmente você chegou na minha vida. Eu não sabia que você era tão forte, tão másculo. Ah, tá bom, cara. Falando desse jeito eu vou experimentar. Não, garoto. Para com isso. Eu tô falando do manequim ali, ó. Me ajuda a levar lá pra dentro do quarto? Pode ser. Ai, que ótimo que ele chegou. E aí? Vamos. Jéssica! 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 Oi! E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bom, Vizi? Então, queria saber se você tem planos pra hoje. Hoje? Não, ainda não. Não confirmei nada. Tive vários convites, tô analisando. Por quê? Não, é porque vagou um horário na minha agenda. Teve uma desistência. Aí eu pensei de te encaixar, né? Pra finalmente a gente ter aquele nosso date. Exatamente hoje, no dia dos namorados. O que que tem, gente? Jéssica, eu não quero me amarrar, tá? Deixa que eu não tenha cara de laço. Não quero me laçar com ninguém também, não. Eu sou uma solteira convicta, meu amor. Tá, tá. Sabe como é que é, né? Melhor avisar antes, depois você fica apegada, sofre. Aí é uma... Ah, não. Pera aí. Eu não acredito que você é esse tipo de boy lixo que diz que não quer se envolver, aí se envolve comigo e mais 50. Eu não sou boy lixo. Só quero outro tipo de envolvimento. Um contato mais físico. Sabe como é que é? Cara, eu não sei. Quer me explicar? Eu te explico. É... O corpo, cola. As pernas ficam uma dentro da outra. Olha, eu vou te falar uma coisa. Um outro dia, eu até iria direto pra essa parte. Mas hoje, antes que a gente se date, eu preciso do nosso date. Caraca, por que que você quer tanto um date no dia dos namorados se você também não quer se envolver? Gente, eu não sei explicar. Não faz pergunta difícil. Eu quero saber o seguinte, você vai ou não vai? Tá bom, eu vou. E aí aonde? Então, eu fiquei pensando assim... Sei lá, de ir num rooftop, num restaurante maravilhoso, a gente pedir um vinho caríssimo de 900 reais. O que que você acha? Aí a gente pode fazer umas fotos assim, bem românticas, porque uma... Oi? O que? O que? Mai? Myself. Eu queria falar que a gente vai tirar uma foto myself. Garota, pera. Mas isso, você não está querendo me usar pra fazer ciúme pro teu ex, que eu sei muito bem que chama Michael, porque eu assisti a última temporada. Ai, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está viajando. Tudo bem, então. Então, que tal o clássico carioca? Praia, biscoito globo, mate gelado. Ah, não, você está de sacanagem, né? Que pão-durice é essa? Você não é rico, menino? Eu sou rico, eu te levo aonde eu quiser, no restaurante mais caro do Rio de Janeiro, mas eu gosto e aprecio a natureza, tá? O pé na areia não tem preço, Jéssica. Não, não tem preço mesmo, não tem que pagar pra entrar na praia? De graça? Se bem que, de repente, a gente pode fazer umas fotos assim, na água, bem molhada, sabe? E aí, eu vou esfregar na cara dele. Na cara dele quem? Na cara dele quem? Eu ouvi muito bem. Você falou na minha cara, na cara dele. Cara, sabe o que é? Tá bom, vou assumir. Eu quero unir o útil ao agradável. Eu quero te pegar, porque eu estou morrendo de vontade de te pegar, porque você é gato, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou fazer ciúme no meu ex. Eu não estou aqui para ser usado. Arruma outro para fazer papel de otário, por favor. Meu amor, se eu quiser, eu arrumo 50 otários aqui em 2 segundos. Opa, 50? Então tenta. Eu vou tentar, gente. Você pode? Dá licença, cara. Eu vou agora. Caraca, olha isso aí. Eu quero passar. Porra, mãe. Meu Deus do céu. Sai do meu caminho, garota. Quer saber? Eu vou sair por aqui. Ai, gente, eu estou socha, estou mal-humorada, estou toda cagada. Se o Rodrigo Hilbert aparecer aqui agora querendo cozinhar para mim, eu não como. Se Caio Castro me confundir com a Grazi Massafera, eu não beijo. Oi? Mentira, eu beijo. Com cara de triste, mas eu beijo. Mas sério, Dona Jo, eu estou chateada, eu não quero conversa hoje. Ai, por que, Ferdinando? Ai, Dona Jo, a bicha comeu, não está indo bem. Só vendi três peças essa semana, desse jeito eu vou acabar falhando. Que horror! Gente, que coisa horrorosa é essa no meio da sala? Que horror! Não sabe reconhecer uma obra de arte, não, é? Claro que eu sei. Me olho todo dia no espelho. Ah, Ferdinando, isso aqui é uma obra abstrata, profunda. Essa linha aqui, ó, é a linha da vida, Ferdinando. Tem solidão aqui, tem amor em família. Acho que você está exagerando na hortinha, hein? Certas pessoas não sabem mesmo reconhecer o valor da arte. Ih, toda trabalhada na revolta. Bom dia, gente linda! Bom dia. Falei, gente linda. Pra você, não. Só pegar aqui rapidinho, ó. Ui! Peguei aqui sem inveja. Matei. Ah, gente, dá um tempinho vocês dois, tá? Tetê, comade, eu quero te apresentar minha obra de arte, ó. Meu quadro. Ai! O que que foi, comade? Não gostou também? Ih, ó, coitada, traumatizou a garota também. Comade, eu amei, comade! Coitada! Coma, linda, comade! Júlia! Isso é mamaguífico, comade! É o quê? Mamaguífico! Entendi, entendi! É lindo demais, Chico, tá toda arrepiada! Ai, comade, que homenagem linda! Homenagem! Homenagem, comade! Ao meu mexilhão! E aí, beleza? Bom dia! Acabei entrando assim, a porta tava aberta. Entrou no apartamento errado, minha linda. Não contratamos bananas de pijama pra animar a festa. Cê é bofa! Cê é hélio! Que vem assim, quer chamar atenção lá no meio! Gente! Desculpa! Esse é o seu hélio! Nosso vizinho aqui no prédio! Eu sei, viado! Tranquilo, tranquilo, Dona Jo! Relaxa, olha só! Tava pensando como a senhora é doce, sabia? Aí eu tava no mercado assim, parei no hortifruti. Aí trouxe essa parada pra senhora, uma batata doce, é de coração. Ah! Nossa! Que presente mais! É, né? Como eu posso dizer? Útil, né? É, brother! Que visão do paraíso! Que coisa linda! Eu tô impactado com tanta beleza! Meu Deus! Quem pintou isso aqui? Foi eu, seu hélio! O senhor gostou? Óbvio que ele não gostou, não tem como gostar. Eu amei, gente! É Bob, viu que é bom? Vamos não gostar do mercilhão! Ai, obrigada! Obrigada, meus pães! Obrigada! É cada um mais sem noção que o outro. Muito louco isso aqui, né? Nós estamos diante de uma obra-prêmia. Eu nunca senti tanta euforia na minha vida! Ai, muito obrigada, meu amor! Vem cá, qual é o nome da obra? É, o nome da obra é... Como é o... Darum, darum... Mercilhão Fomegante! Eu tenho certeza que se algum especialista olhar esse quadro, eles vão levar pro Louvre, em Paris, vão tirar aquela Mona Lisa da parede e vai botar o mestilhão pendurado lá! Menos, seu hélio, menos! Eu tenho um amigo colecionador milionário, eu posso trazer ele aqui pra dar uma olhada nesse quadro! Peraí, que eu não tô acreditando! Eu vou ligar pra minhas colegas do Ceral, vou espanelar sabe o quê? Eu vou espanelar que meu mestilhão vai pro Louvre! Vai pro Louvre! Tá, vai, vai lá! Eu tive uma ideia, gente! Hã? Por que a gente não faz uma vernissagem aqui e chama o seu amigo pra comprar esse quadro? Gente, maravilhoso! Ai! Ah, agora você tá gostando do quadro? Agora sim, mãe! Porque a arte, a gente precisa entender, leva um tempo pra digerir! Eu tive uma indigestão quando vi esse quadro aí, mas agora, sabendo que ele pode valer um din-din, passou o piriri! Marcado então, hoje à noite! Não, pô, não vai rolar! Infelizmente, seria realmente irado! Só que uma vernissagem precisa de mais obras de arte! Isso! Quê? Minha mãe, ela tá pintando enlouquecidamente! Ela tá assim, ela tá psicografando o Bispo do Rosário, ela tá pintando, ela tá pintando, ela tá pintando horrores! Sério mesmo, dona Ju? Sério, sério! Marcado hoje, pode marcar! Pô, nesse caso então, como é que eu posso negar esses dois... Esses dois olhos tão encantadores! Tô indo nessa, então vou lá marcar! Tá! Valeu? Tá, depois a gente... Depois a gente dá aquela pintada! Tá! Você tá maluca! Como é que você inventa uma loucura dessa, Jéssica? Eu nunca pintei quadro nenhum, só esse! Mãe, você vai ter que se concentrar agora, entendeu? E criar! O artista precisa, como você mesma disse na primeira fase, você precisa se dedicar! Isso! Tá bom? Agora vai lá pra dentro, pintar, pinta a batata, a natureza morta, a natureza viva, eu não quero saber! Tá? Tá! Vai lá, mãe! E arrasa! Eu acredito em você, hein? Eu também, filha! Eu acredito em mim também! Siuau a cafetina! Ai! Acabou! Peraí, peraí! Abaixa mais um pouquinho aqui, olha! Você não vai mostrar o mamilo? Eu já falei que se mostrar mamilo então é 80%. Saco, garoto! Vai, vou... Ferdinando, eu tô aqui há duas horas, irmão! Calma, só falta um minuto! Cara, eu quero coçar meu nariz, pô! Vou coçar meu nariz, vou mexer, vou coçar o nariz, vou coçar o nariz... Olha só, fica quieto porque eu estou pintando a parte mais importante! Porra! Só falta um minuto! Não, você tá falando que só falta um minuto faz uma hora e meia! Ah, quer saber? Cansei! Cansei, 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 cansei... Ai, garoto, eu vou te mostrar, fique tranquilo, olha só! Olha essa obra de arte, meu amor! Eu tô aqui há duas horas pra você fazer esse troço! Como esse troço? Você tá querendo dizer que isso aqui tá o quê? Tá horrível? Tá pior, tá horrível! Quer saber? Tá escroto mesmo, sabe? Isso aí tá um horror! Não, calma, Ferdi, calma! Não chora, Ferdi, não! Não, Ferdi! Não chore, não! Não! Tudo bem, tudo bem! Tá melhor do que a do Dona Jo! Tá melhor, tá um pouquinho melhor! Mas aí que eu tô com a cabeça virada, como é que você fez a cabeça reta assim, velho? Eu descobri, entendeu? Que eu não tenho talento pra isso, Tom, mas eu não tenho! Calma, calma, velho! Calma, a gente dá um jeito! Com licença! Estou em processo de criação! Tive uma ideia genial, não posso contar! Ah, é? Olha, a tua obra de arte é um saco de areia! Muito bem, senhores, eu fui à praia, peguei esse saco de areia, e eu quero que vocês imaginem uma Tereza, um Terezão de areia, e esse caminhão aqui do lado, pra simbolizar um sentimento de muita areia pro meu caminhãozinho. Entendi. Esse agora é Tonho da Lua, é isso? O episódio sobre novelas foi em outro dia, tá bom? Só falta agora dizer que Tereza tem uma irmã gêmea. Eu acho lindo! Vai, gente, é a situação que eu tô, vai, vai, acelera a cena! E nada de espalhar areia aqui pela sala, não, tá? Pode vazar daqui, porque não é você que limpa! Tudo bem, tudo bem. Os grandes gênios da humanidade foram incompreendidos por pessoas ignorantes e chulas, tá? Eu vou pensar numa outra coisa... É, bateu aí! Deve ser porque serviu pra você. Eu vou pensar em alguma outra coisa pra homenagear a minha Tereza. Com licença. Vai, vai, vai. Irmão, irmão, perto da ideia de Reginelle, de repente esse bonequinho troncho vale alguma coisa. A gente tem que pensar numa outra manifestação artística. Alguma coisa que eu seja boa. Você é bom? Em número? Um número, Ferdi? Não, eu sou de humanas. Sempre fui péssima com números. Não, irmão, irmão! Performance! Quadro vivo, moderno, arte, contemporâneo. Eu e você interpretando. Cara, esse cara humilhado vai levar a gente pra todos os museus do mundo. Vamos ganhar muito dinheiro e você vai ficar famoso. Eu vou ficar famosa? Vai! Ah, então fechado. Ideia maravilhosa. Você já percebeu que os roteiristas estão escrevendo direto pra nós dois? Percebi, percebi. É porque a gente tem química, né? A gente tem química, irmão. Aqui, ó. Mostra o mamilo. Ai, caraca. Mostra o mamilo. Valdo pediu também, vamos mostrar. Tá, temos mamilos. Espelho, espelho espelho meu. Existe mulher mais artista no museu? Hã? Responde. Não vai responder, não? Quem cala, consente. Ai, meu Deus do céu. Eu não vejo a hora desse marchand, dessa pessoa tão especial chegar aqui. Chegar aqui, né? O que é de Jéssica? Ô, Jéssica! O que é de Jéssica, gente? Comade! Ô, Comade! Ai, Comade, eu tô numa empolgação, tô numa alegria. Meu mexilhão vai viajar o mundo. Eu tô doida pra conhecer novas línguas. Ai, tomara, Tetê, tomara. Eu não vejo a hora desse especialista chegar, né? Ah, fala não. Boa noite, família! E aí, seu Hélio? Aqui, não tem nada contra nós, que eu sou a pessoa liberta, eu sou a pessoa limpa. Tu não tem outra roupinha pra ficar não? Só tem esse pijama? Pra quê, Terezinha? O meu pijama já virou o meu uniforme da solidão. E seu amigo? O teu amigo que tem... O teu amigo? É, o teu amigo. Ué, é tão bom ter amigo, né? O meu amigo tá preso. Tá preso? Aconteceu uma versão finada. Ele foi preso também, mas foi solto rápido, porque ele era um homibau e tinha uma amiga delegada. Vocês não entenderam, meu amigo tá preso no trânsito, entendeu? Mas vamos lá, vai. Eu quero ver as novas obras. Cadê? Então, já que a Jéssica não tá aqui, né? Eu mostro. É a trilogia do mar, tá? Que veio o quê? Primeiro, o mexilhão, né? Ah! Depois... Gente, ó. Presta atenção. Ai, que emoção. A mulher e o marisco. Mas cadê a mulher? A mulher, ela ficou tão triste que foi pra casa e deixou o marisco. Comadre, tu podia ter pintado aquele peixe famoso. Piraram com bandeira, botaram uma raia, um peixe espada gostoso. Pra fazer o quê? Avivar o meu mexilhão. Comadre, isso é arte abstrata, entendeu? Então, agora, vamos à última. Ai, que emoção. Vai. Atenção. Tcharam! O voo da Água Viva. Isso é uma Água Viva? Não, seu Hélio. Isso é uma nuvem. Água Viva evaporou e se escondeu atrás da nuvem. Ai, que lindo, viu? Comadre, tá abusando da hortinha, irmã.